Música Havia muitas questões com imagem, começando por essa do Monet, onde havia um quadro e você tinha que descrever, falar sobre as tonalidades e, entre outras coisas, perguntava a respeito de um quadro em que um deficiente visual não tem conhecimento. E haviam outras 17 questões que envolviam a análise da imagem. E isso me prejudicou bastante, até porque o leedor não sabia descrever as imagens. Nessa questão eu tive muita dificuldade, porque como que um deficiente visual vai analisar as tonalidades do quadro para responder, porque a pergunta era baseada nas cores, nos efeitos de cor. Então, não tem como um deficiente visual analisar isso. E a resposta foi, respondi por responder, porque eu não tive acesso nenhum. A imagem, nada. Música Música